Galera, eu tô aqui com o Renegade, o Renegade quebrou o câmbio, peraí, eu tô gravando, o que que foi? Não sei, aí eu vou deixar ele em casa, ele mora aqui na... Tá bom, beleza. Aí a Fiat me emprestou essa Toro 2.4, tá aí, Gershark. Mas o Renegade tá ali, eu vou mostrar pra vocês, quebrou o câmbio do carro, tá? Já veio o caminhão rebocar, e eu tava culpado, mas o cara falou que disse que ele nunca viu tanto de problema que dá nos Renegade igual tá dando agora, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? O Renegade. Eu preciso até dar uma... Dar uma... Olhada se eu não esqueci mais coisa. No carro. Mas eu sei que o câmbio não engata de jeito nenhum. Oi? Não, tá trancado, deixa eu... Ah, eu sabia que eu tinha esquecido o meu cabo USB aqui. Ó, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é o defeito do carro, ó. Ó, né, tá aqui. Tipo assim, ó, eu vou engatar a ré, ó. Ó. Ó o barulho que tá fazendo. Eu vou engatar a primeira, ó. Nossa, tá muito esquisito. Aí, ó, nossa. Ele não vai, ó. A primeira... A primeira engata, ó. Com o pé fora da... Ó. Cara, não engata. Aí tá parecendo que é a morcinete, cara. O que que será que... Essa estrala aí é a morcinete, que não é o câmbio, não. Não, não é o câmbio? Não, porque o câmbio engata, olha só. É engata, não é o câmbio, não. Olha só, o câmbio ele engata, ó. Aham. Sem o pé tá na embreagem, ó. Aí você acelera, ó. Ele não sai do lugar. Não sai do lugar. A primeira tá engatada. Tira, tira da... Ó, ele tá desengatado, ele não engata. Ó, se a... Ó, a ré. Ó, a ré vai. Primeira. Primeira não vai. Primeira não vai. Ixi, agora o carro desceu demais. E agora? Tá bom, hein. Pode ser que eu pego ele aqui. É. Você puxa o freio de mão, só... Eu vou colocar o... Ó, eu vou puxar o freio de mão, então. Certo. Só o ré que tá pegando, né? É só o ré que pega, cara. A primeira não funciona. Vou dar uma olhadinha aqui, só pra ver se a outra... Já pegou algum caso com esse problema ou não? Ah, eu já peguei assim, mas é emocionante que é quando... É, então é normal. O que que você acha? Se quiser, eu posso forçar o carro pra ele não descer mais um pouco. Não, eu já tô soltando o freio de mão. Aham. Só o ré mesmo. Tá vendo? É só o ré que funciona. Ó, ó, os trancos que dá. Nossa Senhora. E o pior que esse carro é de imprensa, esse carro é de teste da Fiat. Eu tô vendo Belo Horizonte. Belo Horizonte e FCA o nome. O dono desse carro é a própria Fiat. A Jeep, esse carro é da Jeep. Por isso que vai ter que levar pra lá. É, você vai deixar lá na consolada Jeep sinal. Com certeza, acho que vai ter alguém me esperando lá, né? Sim, sim, provavelmente. Pois é, meu. Pois é. Aí eles vim... O carro é tão caro, mas com esses defeitos. Então vamos fechar e fechar. Cara, mas eu achei que eu tinha estragado o carro quando você me falou que, tipo assim, é normal de tanto Renegade que é bom. Não é câmbio não, tá? Não é câmbio? É, galera. Pelo visto foi homocinética, então. Que droga, né, cara? Porque eu gosto bastante do Renegade, cara. Fiquei triste. Oi? Alô? Quem fala? Eu já tô aqui, viu? O carro já tá rebocando o carro, viu? Já, já, já sim. Tá? Tá tudo certinho, tá tudo bem tranquilo, graças a Deus, viu? Obrigado você. Nada, tchau. É da seguradora. Pra vocês verem, é o carro... Aí que vocês ficam fazendo. Quando acontece alguma coisa, carro de empresa, o que acontece? Galera, tem seguro, ó, guincho. Eu, graças a Deus, não precisei pagar nada. Aqui tá o manual do carro, tá? O carro vai ser rebocado. Enquanto isso, eu fico com a Toro 2.4. É. Aí eu reneguei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Nossa, o tampão tá solto, galera. Deixa eu organizar isso aqui. Isso aqui é meio esquisito, esse tampão. Ele sai de um lado e entra outro. Tá errado esse tampão, galera. Ele solta de um lado. Pronto, agora deu certo. Step nó, nunca usou o step. Beleza, galera. Tadinho, eu gostei dele, viu? Pena que deu problema. Você quer que eu vou dentro dele pra Guilhano? Claro, claro. Com certeza. Com certeza. Isso aí, galera. Mas eu gostei da prestatividade da FCA. Eles me emprestaram uma Toro 2.4 automática, enquanto esse carro deu problema. Mas se bem que eu pedi uma semana só, enquanto tava aqui em São Paulo. Tô tipo assim, nem vou pegar esse carro de novo. Vou ficar com a Toro. Aí segunda-feira eu tô voltando pra Campo Grande e já entrego a Toro e vou embora, entendeu? Ah, cara, é foda, né, cara? O carro tá com 20 mil quilômetros, jornalista senta o cacete no carro. O carro não aguenta mesmo. Não tem quem aguenta um negócio desse. Eu também sento o cacete. Todo mundo senta o cacete nos carros. Não tem jeito. Aí não aguenta. Esse aqui estragou a homocinética, pelo visto. Não, eu já vi até a Gil Brandão num evento da Jeep que tava. Que tinha lá. Ela conseguiu entortar, cara. É a bandeja de um Renegade Trailhawk. Tipo assim, aí o pessoal da Jeep falou, nossa, essa daí foi campeã. Porque diz que a bandeja dos Trailhawks são mais robustas do que a dos Renegades normal. Então não tem jeito, cara. Esses carrinhos não tem quem aguenta, cara. Você desce o cacete, mas não tem. Podia ser um Rolls Royce que eu acho que ia quebrar. Ou não? O que vocês acham? Comenta aí no vídeo o que vocês acham disso aí. Olha, ele tá apontando que eu ia pra ir pra cá. Deixa eu ver. Galera, vocês estão perguntando onde eu tô? Eu tô aqui no Jardins. Em São Paulo. Aqui na Ministro Rocha Azevedo. Tá, o que eu vou fazer? Vou puxar o freio de mão. Engatar não adianta nada. Não adianta, porque ele não vai enganar também. Tá, beleza. Essa é a igualança. Ai. Tranco e te dou a chave? A Fiat, ela acertou na boniteza do carro, que é bonito. É bonito mesmo. Na parte mecânica, meu amigo. Vai definir esses carros aí, meu. Nossa. Você que trabalha com isso, você reboca um monte ou não? Muito. Ainda bem que esse aqui é caminhão automático. Se é caminhão automático, ele trava todinho. Aí eu tenho que levantar o carro, tem que voltar patins. Nossa, é um bar trabalho. Entendo. O foda que é o seguinte, carro que é lançamento, ele sempre vem com defeito também, né, cara? É, mas só que... Só que já passou três anos, né? É, esse aqui. Esse aqui já não pode ter mais, né? É. Esse aqui é de teste? É de teste. Ixi, eu acho que a luz de leitura ficou acesa, hein? Eu acho que ele bate. Eu acho que eu que apertei as luzes. Eu que apertei, vai ter que... Senão vai acabar a bateria disso aí, vai dar um piseiro depois. Vai lá, apaga lá. É, se acaba a bateria, eu te limpo, meu. É... E... Não, é do lado ali, ó. Não. Perto da luz. Tem uns botãozinhos meio... Meio... É aí mesmo. Aí mesmo. Você aperta mais forte, ali onde você apertou. Ah, mas é que agora a porta tá aberta. Deixa a porta, deixa eu ver. É. Uai. O moço não sabe apagar a luz do carro. Não, deixa assim, pelo amor de Deus. Apagou? Eu acho que ele apaga por um tempo, viu? Porque ele tá querendo apagar, não. É, então deixa. Mas não é que você quer acessar uma cartilha nova. É. Eu tenho que assinar alguma coisa? Tem, né? Tem, né? Faz hora que você tava aqui me esperando ou não? Você chegou? Ela entrou agora. Em questão de 2, 3 minutos. Mas foi tempo de eu chamar a base pra gente entrar com você. Ela entrou agora. Qual o nome é indenizado aqui, ó? Nome RG, né? Ficou assim, é bom esse negócio da cabeça aí. É legal, né? É lanterna? Peraí. 5, 4, 3. Tá certo. É lanterna isso aí? É um suporte de câmera. Ah, suporte de câmera. Isso. É moto, você anda? Eu faço de carro. Ah, é? É por isso que eles me emprestam o carro pra vir fazer isso. Qual é? Aí esse aqui estragou, eles me deram uma Fiat Toro. Fiat Toro dá problema ou não? Não, né? Engraçado, né? Eles acertaram na Toro, então. É, na Toro não, não. Você nunca rebocou o Toro? Eu já fui pegar uma veia Toro. Mas foi uma coisa tão bobeira, né? Era bobeira. Bobeira, bobeira. Mas a Toro é boa. Essa não, essa já tá com a Toro. Engraçado, eu vejo, eu escuto isso aí mesmo. A Toro, nunca ouvi falar de Toro dá problema. Agora o tal do Renegade. A Toro não dá problema, não. É, né? Então, beleza. É bonito e a frente acertou. Acertou, né, cara? Então, beleza. Valeu, obrigado, viu? Até mais, bom trabalho. É isso aí, galera. Vocês acompanharam aí o Renegade. Agora ele tá indo embora, tadinho. Eu fico com dó dos carros de imprensa, sabia, gente? Morro de dó. Aí, agora ele vai embora. Nossa senhora, viu? Deixa eu... Vou ficar no relento aqui, peraí. Aí, o Renegade indo embora. Então, o carro já foi embora. Eu tô aqui no relento. Ah, então beleza. Tá bom, então tá. Ok. Então tá. Tchau. É isso aí, galera. Vocês acompanharam aí o Renegade indo embora. Adeus, Renegade. Tchau. Ele vai pra oficina. PYN 4588. Engraçado desse Renegade que a gente já pegou ele no começo. Eu já peguei... Quando a gente pegou esse Renegade, ele tinha mil quilômetros rodados. Aí foi bom revê-lo, né? Depois de dois anos. Aí eu peguei ele em 2016. Quando saiu a linha 2017, a gente pegou ele. Lá em 2016. Faz dois anos isso aí. Foi bom reencontrar ele, mas pena que ele deu problema na minha mão, né? Certo? O pessoal da Fiat vai ficar puto comigo. Mas sei lá. Então, beleza, galera. Falou. Até mais, galera. Falou.